O QUE É AÇO? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre o aço. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. E com isso, você vai fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Mas então, o que é aço? O aço é um material metálico amplamente utilizado na indústria e na construção civil, devido a suas propriedades mecânicas e sua resistência. Ele é uma liga metálica, composta principalmente de ferro e carbono, além de outros elementos em quantidades menores, como manganês, silício e cromo. O ferro em sua forma pura é relativamente macio e não possui as características desejadas para muitas aplicações. No entanto, quando o carbono e outros elementos são adicionados ao ferro em determinadas proporções, o aço é formado. Essa adição de carbono e outros elementos permite que o aço tenha uma ampla gama de propriedades mecânicas, tais como resistência à tração, dureza, tenacidade e ductibilidade. O processo de fabricação do aço envolve a fusão dos ingredientes, como minério de ferro, carvão e outros materiais em altas temperaturas. Esse processo é conhecido como siderurgia e, geralmente, é realizado em grandes fornos chamados de altos fornos. O aço líquido resultante dos altos fornos é então moldado em diferentes formas, como barras, chapas ou fios, por meio de processos de laminação, fundição ou extrusão. Mas quando que o aço foi descoberto? A descoberta e o uso de aço remontam a tempos antigos. Embora seja difícil determinar uma data exata, acredita-se que a produção de aço começou por volta do século XII a.C., em regiões da Ásia Menor, a atual Turquia e do Oriente Médio. No início, o aço era produzido por um processo conhecido como fundição, diretamente a partir do minério de ferro, aquecido em fornos com carvão vegetal. Esse método produzia aço de baixo teor de carbono, conhecido como ferro forjado, que era mais resistente do que o ferro puro. Essa técnica era amplamente utilizada em várias civilizações antigas, como os Ititas, Assírios e Egípcios. No entanto, foi durante a Revolução Industrial, no século XVIII, que ocorreram avanços significativos na produção de aço. O processo de fabricação do aço foi aprimorado com o desenvolvimento de altos fornos e métodos de produção em larga escala. Um marco importante foi a invenção do processo de fabricação do aço, conhecido como processo Bessemer, em meados do século XIX. Esse processo foi o primeiro processo industrial de baixo custo para a produção em massa de aço a partir do ferro gusa fundido. Desde então, houve avanços tecnológicos e refinamentos nos métodos de produção de aço, resultando em uma ampla variedade de tipos e graus de aço disponíveis atualmente. Mas por que o aço é muito usado e qual a vantagem dele em relação a outros metais? O aço é conhecido por sua alta resistência mecânica, o que significa que ele pode suportar grandes carregamentos sem deformar ou romper. Essa resistência é importante em aplicações estruturais, como na construção civil, veículos e diversos equipamentos. O aço é altamente durável e dependendo da sua composição, pode ser resistente à corrosão, o que significa que ele pode suportar condições adversas, como exposição à umidade, produtos químicos e variações de temperatura. O ferro, que é o principal componente do aço, é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Isso faz com que o aço seja amplamente disponível e relativamente econômico em comparação com outros metais. Um ponto importante é que o aço é um material altamente reciclável. Ele pode ser fundido e reciclado várias vezes, controlando sua composição, sem perder suas propriedades mecânicas. E é por isso que muitas indústrias siderúrgicas utilizam sucatas metálicas para reaproveitar o material em novas produções de aço. Isso contribui para a sustentabilidade e redução do impacto ambiental, uma vez que o uso do aço reciclado reduz a necessidade de extração de minério de ferro e economiza energia. Além dessas vantagens, o aço também oferece outras características benéficas, como boa condutividade térmica e elétrica, resistência ao fogo, resistência ao desgaste e facilidade de soldagem. Hoje, a indústria do ferro e aço oferece uma grande variedade de ligas classificadas e catalogadas com base em normas nacionais e internacionais, como a ABNT, que é a norma brasileira, a SAI, que é a norma americana e a DIN, que é a norma alemã. Em alguns casos, podem ser utilizadas especificações da ASTM, que é a American Society for Testing and Materials, ou a AISI, que é a American Iron and Steel Institute, que também classifica os tipos de aço. Mas então, quais os tipos de aço que temos? O aço pode ser encontrado em grupos distintos, sendo os três principais o aço carbono, o aço ligado e o aço inox. O aço carbono é uma liga metálica que contém basicamente ferro, carbono e alguns elementos de liga, só que sem quantidades significativas. Eles são os mais produzidos no mundo, constituindo cerca de 90% da produção mundial e podem ser divididos em subgrupos. Os aços de alto carbono, médio carbono, baixo carbono, carbono extra baixo e carbono ultra baixo. Um exemplo desse tipo de aço é o aço de baixo carbono SAI 1020. Ele é bastante comum no mercado e apresenta um bom custo-benefício. Ele é amplamente aplicado em vários setores da indústria, como engrenagens leves, eixos, virabrequins, pinos e é usado também na indústria da construção, como em inseridos metálicos no concreto e até chumbadores. Temos também o aço ASTM-A36, que também é um aço de baixo carbono, que em termos de composição é bem parecido com o SAI 1020, mas eles são mais utilizados em perfis metálicos, cantoneiras, barras redondas e vários outros. Outro exemplo de aço que podemos conhecer é o aço de médio carbono SAI 1045, que é bastante utilizado em serindos hidráulicos, braçadeiras e até em parafusos e pregos que temos em nossas casas. Já os aços ligados, além de ferro e carbono, possuem outros elementos em proporções significativas, que podem alterar as propriedades químicas ou mecânicas do material. É importante entender que o aço ligado é diferente de ligas de aço. Assim, tanto o aço carbono quanto o aço ligado são ligas de aço, pois possuem uma liga de ferro e carbono. Mas o aço ligado é um tipo de liga que possui outros elementos que alteram suas características, e é isso que os separa em outro grupo. Esses elementos de liga podem incluir manganês, cromo, silício, níquel, molibdênio, vanádio, alumínio e até nióbio. Os aços ligados tendem a ser denominados conforme o elemento de maior predominância, como por exemplo o aço cromo vanádio, aço cromo molibdênio ou aço cromo níquel molibdênio. Assim como aço carbono, o aço ligado é classificado em diferentes subgrupos, que são determinados pela soma dos teores dos elementos de liga adicionados em sua composição, tendo o aço baixa liga, média liga e alta liga. Dois exemplos desse tipo de aço é o aço de baixa liga SAI 4140, que é um aço cromo molibdênio, e SAI 4340, que é um aço cromo níquel molibdênio, que são utilizados em rodas e rodízios nos trens de transporte de carga ou rodas de pontes rolantes. E por último, temos os aços inoxidáveis, ou aço inox. Como o próprio nome já diz, eles são aços que são resistentes à oxidação, mas não são eternos como muita gente imagina. O aço inox também é considerado um tipo de aço ligado. Só que tecnicamente, o aço inox é uma liga metálica constituída de uma mistura de ferro carbono com no mínimo 10,5% do elemento cromo, o que o torna mais resistente do que o aço comum. Quando esse tipo de aço entra em contato com o oxigênio do ar, o cromo forma uma fina camada de óxido na superfície do aço, e é isso que o protege contra a corrosão. Apesar de ser finíssima, essa película adere muito bem ao aço inox, e isso o protege contra agentes agressivos, como a água do mar, variações de temperatura e o próprio oxigênio, que é o principal causador da oxidação dos metais. Outros elementos podem ser adicionados na liga de aço inox, como o níquel, molibdênio, vanádio e tungstênio, e isso pode alterar a resistência do material, além de se manter inoxidável. Dessa forma, é possível classificar os aços inox em cinco categorias básicas, os ferríticos, austeníticos, martensíticos, duplex e os endurecíveis por precipitação. Um exemplo é o aço inox ferrítico, AISI-409, que são utilizados em escarpamentos de motos e sistemas de exaustão de carros e até em invólucros de capacitores. Outro exemplo é o aço inox ferrítico, AISI-430, que é bastante utilizado em adornos em automóveis e utensílios domésticos, que vão desde fogões e geladeiras até os talheres de inox que conhecemos. Agora a pergunta que não quer calar, qual é o melhor tipo de aço? A resposta pode ser um pouco vaga, mas a verdade é que depende. Cada tipo de aço possui características específicas, então dizer que um aço é melhor que o outro vai depender muito de onde ele será usado e suas características, então realmente depende. Vai por mim, a escolha do tipo de aço é um tema bem complexo e eu poderia falar por horas aqui e ainda não seria o suficiente. Mas e aí, você sabia de todas essas características do aço? Tem algum equipamento que contém aço aí perto de você? Já teve a oportunidade de trabalhar com aço soldando coisas por aí? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, que na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.